A história é mais ou menos assim Se prometeu, se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas O Gui Guilherme Haja coir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja clopo pra esconder sua expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja coir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja coir o preço, a expressão de desespero Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Guilherme Bebudo! O Gui Guilherme É o nome em Goiás, né? Amorim! Você prometeu, prometeu, prometeu Se perdeu nas promessas As coisas que sua boca fala Seu coração contesta Bebidas, noitadas, ficadas erradas E aí? Haja coir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Haja coir o preço, olho verdeiro Cê chorou o mês inteiro Música Daha coir o mês inteiro Tá sofrendo, né? Nega não, tá sim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Haja coir o preço, olho verdeiro A Jacó é poder sua expressão de desespero Caça no ento, né? Negar não, assim E vai piorar se não voltar ligeiro pra mim Vai piorar demais Do Guilherme, Guilherme, Beno Obrigado Esse encontro não poderia deixar de existir Seu beijo vira bris, vai ser foda Vou querer todo dia uma dose disso Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Pode ser no sigilo Vamos meter o louco E sair dessa festa Já que o tempo voa Fazer amor sem pressa E acordar sem roupa Então foge comigo Tô querendo o seu corpo Aí dentro tem gente A dor aqui tá forte É caso de pinga o morte Abre logo esse boteco que eu já tô aqui na porta, rapaz Tô se seco, sofrendo aqui sozinho Tô doidinho pra tomar um Tô sentindo na pele o que é uma dor Me chamou pelo nome ao invés